Deuteronômio capítulo 30 Ouvido a sua voz conforme tudo o que eu te ordeno hoje, tu e teus filhos, com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali. E o Senhor teu Deus te trará a terra que teus pais possuíram e a possuirás e te fará bem e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração e com toda a tua alma para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos e sobre os teus aborrecedores que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos a voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te dará abundância em toda obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre e no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra para bem. Porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos a voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos, escritos neste livro da lei. Quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus? Que Nolo traga e Nolo faça ouvir para que o façamos. Nem tampouco está da além do mar para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que Nolo traga e Nolo faça ouvir para que o façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Por quanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os ouvires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás, não prolongarás os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela a possua. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos a sua voz, e te achegando a ele, pois ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que lhes havia de dar. Capítulo 31 Moisés nomeia Josué seu sucessor Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo o Israel, e disse-lhes, Da idade de cento e vinte anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Senhor me disse, não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações diante de ti, para que as possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. E o Senhor lhes fará, como fez a Seon e a Og, reis dos Amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vô-los der diante de vós, então, com eles fareis conforme todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos. Não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é o que vai convosco. Não vos deixará, nem vos desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse, aos olhos de todo o Israel, Esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhes dar. E tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. E Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do conserto do Senhor e a todos os anciãos de Israel. E deu-lhes ordem Moisés, dizendo, Ao fim de cada sete anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo o Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo o Israel aos seus ouvidos. Ajunta ao povo, homens e mulheres e meninos, e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. E que seus filhos, que a não souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a que ides passando o Jordão para possuí-la. E disse o Senhor a Moisés, Eis que os teus dias são chegados, para que morras, chama a Josué e ponde-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordem. Assim foi Moisés e Josué, e se puseram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e a coluna de nuvem estava sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés, Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará, e se prostituirá, indo após os deuses, dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará, e anulará o meu conserto que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia? Não me alcançaram estes males, por não estar o meu Deus no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haver tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel, porque os meterei na terra que jurei a seus pais, a qual mana leite e mel, e comerão, e se fartarão, e se engordarão. Então se tornarão a outros deuses, e os servirão, e me irritarão, e anularão o meu conserto. E será que, quando os alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra eles por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua semente, porquanto conheço a sua imaginação, o que eles fazem hoje, antes que os meta na terra que tenho jurado. Assim, Moisés escreveu este cântico naquele dia, e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Num, e disse, Esforça-te, e anima-te, porque tu meterás os filhos de Israel na terra que lhes jurei, e eu serei contigo. E aconteceu o que? Acabando Moisés de escrever as palavras desta lei num livro, até de todo os acabar, deu ordem Moisés aos levitas que levavam a arca do conserto do Senhor, dizendo, Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca do conserto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti, porque conheço a tua rebelião e a tua dura serviço. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte, ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e vossos oficiais, e aos vossos ouvidos falarei estas palavras, e contra eles, por testemunhas, tomarei os céus e a terra, porque eu sei que, depois da minha morte, certamente vos corrompereis, e vos desviareis do caminho que vos ordenei. Então, este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas maus. Então, Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel até se acabarem. Amém! Terminei de ler os capítulos 30 e 31 do livro de Deuteronômio. Na próxima gravação, você estará ouvindo o capítulo 32, o último cântico de Moisés. Não deixe de acompanhar a leitura da Bíblia por Neuza Baldin. Continue ouvindo esta leitura. Eu quero abençoar você no nome de Jesus Cristo. Deuteronômio.